O hospital de Cururipe, Carvalho Beltrão, tem um cuidado muito grande e muito carinho com os pacientes. Veja esse caso desse paciente que ficou tetraplégico, já está há muito tempo internado no hospital. Vejam a alegria dele vendo o sol. São pequenas coisas, pequenos vestes que fazem a nossa diferença. É um banho de sol de um paciente que está conosco, um paciente que está com um quadro de uma doença respiratória crônica, de um processo de cirurgia de artrodese antiga. Então a gente vê a felicidade dos pacientes nessas atitudes de humanização no setor das nossas UTIs. Eu vou tomar banho de sol desta manhã. É só deixar a tia ver. Manda um joinha aqui, onde foi? Olha, doutor. Maravilha, maravilha. Maravilha. Aqui para levantar o banho de sol. Olha. A gente tem um pouquinho de... A gente tem um pouquinho de... Deixa eu tirar aخira como... Bastantes. Ah, mas... A gente tem um pouquinho de um trono A gente tem um pouquinho de aluno. A gente tem dois anos feitos que não estão a fazer. Eu vi naquelas que éher não as becas onde estão longas. Olha, amorte. É. 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 É, é. Obrigado.